A CIDADE NO BRASIL A macroeconomia surgiu a partir do livro do Ken, embora esses problemas tenham sido analisados há séculos antes. O objetivo da macroeconomia, no fundo, é tentar explicar as flutuações da economia em torno da sua média de crescimento de longo prazo. A escola austríaca não tem nada a ver com macroeconomia, mas trata dos mesmos problemas. Então, você tem várias explicações para os ciclos que vão desde a marxista. Os ciclos seriam provenientes dos males do capitalismo, toda aquela baboseira travestida de uma coisa intelectual. Para o Ken, as flutuações eram provocadas pela instabilidade do setor privado, e caberia ao governo consertar essas instabilidades. Para os monetaristas, especialmente os de Chicago, os ciclos eram provocados pela... Pode sentar. Eram provocados pela instabilidade da oferta de moeda, como eu cheguei a falar ontem. E para os austríacos. Esse é o meu papel agora, tentar explicar a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Eu achei mais didático colocar os elementos da teoria austríaca dos ciclos, e depois nós juntamos todos eles. Então, a gente tem alguns elementos importantes. Essa teoria foi esboçada levemente pelo Menger, foi desenvolvida pelo Mises e, mais tarde, pelo Hayek. E, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, o Roger Garrison tem feito um trabalho que eu acho extraordinário, que é tentar dialogar com as outras vertentes do pensamento econômico, para nós austríacos não ficarmos isolados. Ele tem sido criticado por isso, mas eu vejo isso como uma qualidade, não como defeito. Nós não podemos nos isolar, temos que conversar com todo mundo. Mas, anteriormente, Cantillon já tinha praticamente decifrado a questão. Isso lá no século XVIII. Esses elementos, como a gente vai ver, não são todos austríacos. Essa teoria, na verdade, ela pegou alguns elementos importantes da tradição neoclássica, por exemplo, a John Stuart Mill e a antiga escola sueca, Nutt Riexel, fundiu com elementos austríacos. Isso é que deu origem à chamada teoria austríaca dos ciclos econômicos, que, ao mesmo tempo, é uma teoria da moeda, do capital e dos ciclos. De todas as teorias concorrentes, é a única que apresenta uma teoria do capital. Isso, por si, só já representa uma vantagem. O primeiro elemento que eu coloquei ali, juntei os dois, juntei Mises, a ação humana, e o Hayek, a teoria do conhecimento. Rapidamente, a ação humana, todo mundo sabe o que é, qualquer ato voluntário, deliberadamente tomado, na suposição de que se você praticar aquele ato, você vai ficar mais feliz. Ou, na linguagem hermética dos economistas, nós vamos aumentar o nosso nível de utilidade. Utilidade, satisfação, para falar em português, não é economista. Toda ação humana pressupõe uma escolha embutida. Nós fazemos escolhas desde que nascemos até a hora da morte. Antes de morrer, você tem tempo para se arrepender, por exemplo, de ter sido um keynesiano e ir para o céu. Ou então, não se arrepender e sofrer as penalidades eternas. Toda ação humana, esse princípio que é universal, alguém pode perguntar assim, vem cá, eu e o cara que se suicida. Isso se encaixa no conceito de ação humana? Sim. Ele, naquele momento de desespero, achou que seria melhor, ele ficaria mais satisfeito, mais feliz, aumentaria o seu nível de utilidade se ele desse cabo da própria vida. Depois ele vai se arrepender pela eternidade. Mas naquele momento, a ação humana é tomada no momento do tempo. Pode ser que uma ação praticada hoje, daqui a algum tempo, já a gente não a teria praticado, porque as circunstâncias, muitas delas, certamente mudam. E uma pessoa que pega todo o dinheiro e distribui para os pobres? Por exemplo, São Francisco de Assis. Muitos utilitários iam dizer, esse cara era louco, isso é burrice, pegar todo o dinheiro e dar para os pobres. Não, ele quando fazia aquilo, ele fazia porque ele ia se sentir mais satisfeito, mais feliz, do que se ele continuasse acumulando o dinheiro que o pai dele tinha acumulado. Então, esse princípio da ação humana é universal. Como eu falei ontem, a praxeologia tem uma fundamentação filosófica na obra do Immanuel Kant. Ela é a priorística, mas ela pode ser casada perfeitamente, a meu ver, nem todos os autênticos pensam assim, mas, sob o meu ponto de vista, ela pode ser perfeitamente combinada com a teoria do conhecimento do Hecht, que diz que o conhecimento é imperfeito, está espalhado desigualmente, e cada agente econômico, cada indivíduo, vai utilizar o seu conhecimento de uma maneira diferente da dos outros indivíduos. E, além disso, cada um de nós utiliza conhecimentos de outros. Por exemplo, eu sei que se eu apertar aqui essa tecla, vai aparecer ali uma letra B. Bom, me desmentiu. Vai lá. Eu estou usando o conhecimento de alguém. Eu não tenho a menor noção de por que se eu apertar isso aqui vai aparecer uma letra B. Mas não preciso ter. Eu preciso saber que se eu apertar aqui, como ele me ensinou ontem, vai aparecer outra coisa ali. Essa letra A, esses dois elementos são essencialmente austríacos. O Hecht na tradição poperiana e o Mises na tradição kantiana. O segundo elemento, esse é essencialmente austríaco, que é a concepção de tempo dinâmico e a incerteza genuína que decorre dessa adoção do conceito de tempo dinâmico. O que vem a ser a concepção dinâmica do tempo? Tem um livro espetacular do Mário Rizzo, chamado A Economia do Tempo e da Ignorância. Não foi traduzido ainda para o português, mas é um livro que mudou bastante algumas concepções que eu tinha com relação ao tempo. Eu achava que tratar o tempo na teoria econômica seria trabalhar, por exemplo, com equações diferenciais. Aí depois eu falei, não, aquilo ali é o conceito de tempo estático. Tempo estático é o tempo newtoniano, Isaac Newton. Você correlacionar tempo com espaço, você tem um eixo do tempo, quanto mais para a esquerda, mais antigo. Conforme você vai caminhando no eixo do tempo para a direita, você está analisando fenômenos mais recentes. Essa concepção de tempo estático, ela tem alguns problemas graves. Um deles é que cada ponto daquele tempo não está associado com os demais. E no mundo real a gente sabe que não é assim, principalmente se você considerar o problema do conhecimento. O tempo vai nos ensinando o que é certo, o que é errado, de acordo com a avaliação individual de cada um, e a gente vai tentando corrigir. Se vai acertar ou não é outra história, se o seu objetivo vai ser outro no futuro, também é outra história. Então, o que é o tempo dinâmico? O tempo dinâmico é um conceito derivado de um filósofo do início do século passado, Henri Bergson, de ascendência sueca, um livro muito famoso. É o tempo dinâmico ou o tempo real. Ele define tempo como um fluxo permanente de novas experiências, que não estão no tempo, ou seja, não estão no eixo do tempo, elas são o próprio tempo. É como se fosse um reservatório que a gente enchesse de água, e aquela água acumulada ali dentro é o nosso estoque de conhecimento. E o tempo é um fluxo. É a água que está sendo despejada ali dentro por minuto, por segundo, por mês, ou por ano. Então, o tempo é um fluxo que vai mudando o nosso estoque de conhecimento. E nós vamos nesse reservatório, vamos supor que tenha lá um ladrão, que é por onde escapa a água, vamos jogando fora aquele conhecimento que a gente pode descartar, e tentando usar da melhor maneira possível, subjetivamente, o que sobrou, que permaneceu no reservatório. A concepção dinâmica do tempo e a teoria do conhecimento nos permitem afirmar que a incerteza que existe em todas as ações econômicas é uma incerteza do tipo genuíno. Ou seja, não é uma incerteza que possa ser trabalhada usando cálculos, cálculo de probabilidades. Não é uma incerteza baiesiana, que foi o criador da teoria das probabilidades, baies. É uma incerteza genuína, que decorre da própria subjetividade das escolhas. Por que que eu, sei lá, por que que hoje eu estou com esse relógio aqui, para onde eu saí de casa eu botei esse relógio e não botei outros dois que eu tenho na casa? Por que? Naquele momento eu achei, ah, vou com esse aqui. Se fosse hoje, se eu fosse embarcar hoje, do Rio para cá, talvez eu usasse outro. Quer dizer, as coisas mudam ao longo do tempo. Imagina um sujeito que não suporte música sertaneja. Ele escuta aquelas duplas e acha que coisa horrível, mau gosto. Ou então, não é que sertaneja não, não gosto de funk. Aí ele se apaixona por uma mulher que é uma funqueira. Aí ele começa a comprar todos aqueles CDs, GMV, não sei o quê, essas coisas todas que tem por aí, que fazem mal aos ouvidos. Eu sou músico também, então eu posso falar com alguma, aquilo faz mal aos ouvidos. Você maltrata colcheia, semi-colcheia, semima, semi-breve, clave de sol, clave de falha, aquilo ali é terrível. Mas naquele momento, ele dá valor àquilo, porque ele está apaixonado por ela e o pai dela é muito rico. Aí, meses depois, ele termina com ela, pega todos aqueles CDs, DVDs, joga tudo fora. Isso é uma porcaria. Olha como o tempo faz as pessoas mudarem as suas preferências. e é errado tratar isso como constante na teoria econômica, como sete disparos. O tempo torna as nossas ações dinâmicas e essa incerteza ninguém pode prever. Você não pode construir uma teoria a priori, dizendo, vai acontecer isso, 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 não. E cada ação que você pratica, ela gera outras ações, ou seja, um curso futuro de ações que também vão afetar outras pessoas e não só o agente naquele momento. Então, esse elemento também é muito importante na teoria. O terceiro elemento é o processo de mercado. Para os austríacos, os mercados não são estados de equilíbrio. Eles são processos dinâmicos de tentativas e erros, como dizia o Hayek, de procedimentos de descobertas permanentes. Toda teoria econômica mainstream trabalha com mercados de equilíbrio. Se você vai estudar, por exemplo, onde eu estudei, na Fundação Getúlio Vargas, do Rio, do Rio, a de São Paulo é diferente, porque tem o Bressa, tem outras coisas lá. Tem a Edsonicamp lá, infiltrada. Chikungunya. Se você vai estudar na Fundação Getúlio Vargas, eu passei todo o primeiro ano do mestrado estudando o equilíbrio de concorrência perfeita, que é uma situação idealizada, é uma construção imaginária, para usar a linguagem do Misa. É um mercado onde você tem uma infinidade de produtores, de maneira que nenhum deles tem capacidade de influenciar os preços, o preço daquela mercadoria. Todos eles produzem exatamente a mesmíssima mercadoria, chama isso de homogeneidade. Todos eles têm o mesmo nível de conhecimento, e todos eles são maximizadores de lucros. Maximizar é no sentido matemático mesmo, você bota a curva, calcula o ponto de máximo. Quando a gente fazia uma prova qualquer na Fundação Getúlio Vargas, se a questão parecesse muito difícil, a gente brincar, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a equação, deriva L igual a zero, depois você para para pensar. Você joga uns cinco minutos da prova aqui, às vezes fica uma coisa mecânica, né? Para nós, o mercado não é isso. Se você vai estudar na Unicamp ou na UFRJ, economia, você não vai estudar equilíbrio de concorrência perfeita. Talvez até em meia hora o professor Diogo disse que isso é uma porcaria, não existe no mundo real. Realmente não existe no mundo real. Mas o que eles colocam no lugar? Eles colocam equilíbrio de oligopólio. Oligopólios existem no mundo real, mas equilíbrio de oligopólio também não existe. Então eles substituem uma coisa irreal por outra coisa irreal. E mascaram isso dizendo, oligopólio tem no mundo real, monopólio existe no mundo real, mas concorrência perfeita não. Então nós estamos certos. os austríacos falam, vocês estão todos errados. Porque não pode existir equilíbrio no mundo real. Só vai haver equilíbrio se não houver ação. Uma teoria econômica que focalize, enfoque, desculpe, o equilíbrio é uma teoria da inação e não da ação humana. Então os mercados são processos de tentativas, erros, descobertas em que os agentes econômicos racionais procurando cada um cada um deles individualmente alcançar o nível máximo possível de satisfação na hipótese de que aquela ação vá proporcionar esse nível de satisfação vão tomando, vão fazendo as suas escolhas. Então é claro que não dá para falar em mercados em equilíbrio. E aí há duas vertentes dentro da escola austríaca. A vertente principal que é do, por exemplo, Israel Kirchner, que eu acho que é o maior dos austríacos vivos hoje, está aposentado, mas continua escrevendo, dando conferências, ele diz que os mercados convergem para o equilíbrio. Ele foi aluno do Mises. Os mercados convergem ao longo do tempo para o equilíbrio, mas esse equilíbrio nunca vai ser alcançado porque as condições de mercado as condições subjetivas das pessoas que fazem as escolhas que estão dentro desse mercado vão se alterar também ao longo do tempo. Mas eles convergem para o equilíbrio, embora nunca vai ser atingido. É um processo que não tem fim, como ontem falou aqui, se não me engano, o Barbieri. A outra vertente que é menor, mas é mais subjetivista, os subjetivistas radicais, o principal nome da escola austríaca dessa vertente é o economista alemão Ludwig Lachmann. Ele dizia que os mercados são caleidoscópios, que você não pode afirmar nem que eles vão para o equilíbrio, nem que eles vão para o desequilíbrio. É um subjetivismo levado às últimas consequências. É interessante, mas se isso fosse verdadeiro, sempre, você teria que jogar toda a teoria econômica fora porque ela seria inútil. Pode acontecer tudo, qualquer coisa. É um caleidoscópio. Então, mercados são processos dinâmicos que convergem para o equilíbrio, para a maioria dos austríacos. Mas esse equilíbrio não chega a não. Depois nós temos a chamada doutrina da poupança forçada. Isso é uma tradução que não foi muito feliz, não é? Forced saving. Traduziram forçade como forçada. Seria melhor traduzir como doutrina da poupança disfarçada, disfarçada, não disfarçada, fantasiada. É mais ou menos o seguinte, quando o governo e os bancos, um ou outro, ambos, injetam na economia moeda e crédito sem o devido lastro no aumento da poupança, esse dinheiro, esse crédito que entraram na economia, eles, durante algum tempo, enganam os agentes econômicos que acreditam que esse novo crédito era lastreado num aumento da poupança. Durante algum tempo, eles fantasia de poupança. Quer dizer, forçado aí, até em português também cabe, você está forçando uma situação, eu estou forçando que estou feliz com esse negócio aqui preto e vermelho, quando na verdade eu estou, mas um pouquinho meu está dizendo, essas coisas não pegam bem você. Sabe, você está forçando uma situação, forçada nesse sentido. A moeda está forçando uma barra, está querendo fazer o papel da poupança e ela não é poupança, é crédito. Essa doutrina é antiga, pode ser encontrada no século XIX em vários economistas da chamada escola neoclássica. É claro que depois de algum tempo os agentes econômicos vão perceber que foram enganados e aquilo que não era poupança, ou seja, aquela expansão artificial do crédito é que vai provocar os ciclos econômicos. o próximo elemento é que a taxa de juros é uma variável fundamental nesse processo porque é ela que vai coordenar as decisões intertemporais entre consumo e poupança, as chamadas preferências temporais. Você escolhe se vai consumir ou vai poupar. quando a taxa de juros sobe você tem um estímulo a maioria das pessoas não são todas tem um estímulo a poupar mais e consumir menos. Por que elas têm esse estímulo? Porque poupando agora elas vão ter rendimentos que vão permitir a elas no futuro consumirem mais. Agora é muito mais gostoso gastar consumir do que poupar poupar exige renúncia sacrifício por isso quando eu falo em poupança do governo eu digo isso não existe o governo não tem poupança o governo não se sacrifica o governo toma dinheiro da gente é um ladrão oficial ladrão compulsório ladrão legalizado quando a taxa de juros diminui você tem o contrário para que eu vou poupar se a taxa de juros é tão pequena que não vai me dar grandes ganhos no futuro em termos de eu poder comprar mais então isso aí deriva essa letra E deriva da antiga teoria sueca um economista brilhante muito pouco estudado chamado Knut Wichsel W-I-C-K-S-E-L-L Knut Wichsel eu tive um professor Wichseliano que foi o primeiro ministro do Castelo Branco Otávio Gouveia de Bulhante foi o melhor professor que eu tive não colocava uma equação no quadro ficava parado o tempo inteiro mas cada cinco minutos que você conversava com ele você aprendia pelos quatro anos de faculdade no final da vida dele eu ia na Fundação Getrová na sala dele ele era presidente do Instituto Brasileiro de Economia quando o Collor fez aquela maluquice aquela mulher maluca que era ministra dele não pode nem dizer o nome dela aquela senhora sequestrou a poupança de todo mundo eu escrevi um artigo aí me falaram assim o doutor Bulhante quer falar com vocês caramba o velho vai me dar uns porros aí quando eu entrei lá ele falou eu quero cumprimentá-lo tenho orgulho de ter sido professor assinaria tudo que o senhor escreveu porque tinha elementos da teoria vixeliana e alguns colegas meus que não eram muito dados ao estudo simplesmente conseguiram lá na biblioteca um livro do Vixel que era muito raro pegavam sublinhavam as partes que diziam em aula levavam aquilo para a prova escondiam lá escamoteavam e na hora da prova escreviam aquilo ali pronto tirava 10 mas esse economista foi muito importante ele é mais conhecido exatamente por isso por ter criado uma doutrina chamada da taxa natural de juros a taxa natural de juros vixeliana é a taxa de juros que equilibraria a oferta com a demanda de fundos para empréstimos você tem uma demanda de empréstimos que é a demanda no fundo por investimentos que as empresas fazem demandam crédito para fazer investimentos e tem uma oferta de crédito que nada mais é do que a oferta de poupança e a taxa natural do Vixel seria exatamente aquela taxa que equilibraria a demanda com a oferta é uma visão de equilíbrio mas é um conceito importante porque para a teoria austeca dos ciclos quando o banco central coloca a taxa de juros abaixo da taxa natural isso vai provocar ciclos econômicos é só lembrar de 2008 para cá no Brasil a partir da segunda metade do segundo mandato do Lula a coisa começou a degringolar eles começaram a dar crédito subsidiado para todo mundo linha branca e aí foi aquele boom de crescimento todo mundo pô o Brasil está crescendo você ia lá fora e dizia pô o teu país está indo bem eu disse não não está espero alguns anos que você vai ver depois piorou porque veio a nova matriz econômica e degringolou tudo de vez mas não se preocupa não se preocupem não há o menor perigo de dar certo eu li hoje que o PT fez uma proposta aí são uns 15 itens eu coloquei até no Facebook 16 16 itens que você olha aquilo ali você diz meu Deus isso é inacreditável 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 um besteiro atrás do outro os caras se excedem a cada besteira se sucede uma outra maior as duas positivas e maiores do que para ser mais matemática então essa essa doutrina diz que tem uma taxa que não é a taxa de equilíbrio mas é uma taxa natural que prevaleceria caso os governos não fixassem os bancos centrais não fixassem a taxa de juros outro elemento esse é austríaco por excelência a estrutura mengeriana de produção carmenger em que você divide a economia em a produção dos bens em estágios em etapas dentro da cadeia produtiva a produção se inicia no momento do tempo os recursos começam a ser aplicados em cada estágio desde por exemplo a produção na produção de automóvel desde o início da produção até o carro chegar lá na agência em cada estágio em cada etapa da cadeia produtiva você tem capital trabalho terra inteligência capacidade administrativa todos os fatores que influenciam tudo isso eles chamam de capital capital é uma coisa então heterogênea na teoria austríaca e como o Fernando ressaltou ontem quando ele falou da teoria monetária austríaca quando a moeda e o crédito entram na economia eles não entram assim por igual não existe o helicóptero do Milton Friedman ou do Bernanke estava ontem numa nave espacial jogando dinheiro na economia o monetarismo é uma coisa às vezes tão simplória que diz assim o Friedman tem esse exemplo famoso suponha que o helicóptero do Banco Central despeje dinheiro na economia aí pode dizer assim se ele despejar o dobro de dinheiro os preços vão dobrar se fosse um em vez do helicóptero um aspirocóptero sugando dinheiro da economia os preços vão cair para a metade os austríacos dizem isso está errado primeiro como o Rothbard falou ele chamava isso modelo do anjo Gabriel o anjo da anunciação que anunciou o anjo chega de noite na casa de todos os brasileiros e dizem assim amanhã você vai acordar com o dobro de dinheiro que você tem mesmo se isso fosse possível nem assim os preços todos os preços dobrariam porque depende de onde esse crédito novo vai vai cair a moeda entra o crédito entra na economia em pontos específicos da estrutura de produção e daí vão se alastrando o cara paga o fornecedor dele o fornecedor paga o seu fornecedor e assim sucessivamente então a moeda não pode ser neutra o que quer dizer moeda neutra é quando variações na quantidade de moeda não afetam as quantidades só afetam os preços no monetarismo a moeda é neutra no longo prazo embora no curto prazo ela possa só pode ser não ser neutra se as expectativas estiverem erradas mas isso não tem nada a ver com a teoria austríaca a teoria austríaca diz não o dinheiro entra na economia como se você estivesse jogando uma bola de papel num lago bem calmo o que vai acontecer vão se formar círculos concentros quando aquela moeda chega no círculo maior ela já não é mais moeda ou crédito novo ela já causou no meio do caminho um monte de alterações alocativas e isso vai mudar as quantidades juntamente com os preços o efeito inicial como o Cantillon já dizia é sobre as quantidades depois é que os preços você vai ter inflação de preços e a inflação para os austríacos como o Fernando também falou ontem é a emissão de moeda não é você olhar para o termômetro e dizer o cara está com 38 graus de febre você tem que saber por que ele está com febre porque ontem ele pegou aquela chuva que caiu de noite e entrou no ar condicionado do carro do Eric e acordou hoje com a garganta qual a causa? mas todos os economistas olham só para o termômetro e chamam aquilo de inflação aquilo para nós é inflação de preço a inflação para nós é a expansão monetária sem lastro na poupança finalmente dois efeitos com nomes assim estranhos efeito Ricardo o efeito Ricardo do Ricardo quer dizer do David Ricardo de 1816 ele estava analisando a revolução industrial e ele dizia assim com a revolução industrial os homens os trabalhadores estão sendo substituídos pelas máquinas isso ficou conhecido como efeito Ricardo o efeito Ricardo do Raio aqui é outra coisa ele se refere a mudanças que acontecem entre os diversos setores da estrutura de produção por exemplo se há uma demanda maior para o bem de consumo final aquelas indústrias mais afastadas do consumo final vão ter uma demanda menor e vão ter dificuldades enquanto a ponta de cá a ponta do consumo final vai ser estimulada você vai ter desestímulos de um lado e desestímulos do outro esse é o efeito do Ricardo do Raio e o efeito Conchertina o português pode traduzir como efeito sanfona estica e encolhe a estrutura de produção quando você tem uma queda na taxa de juros natural há uma disposição maior de poupar sei que o governo tenha feito nada mas ela devia fazer sempre qual o papel do governo não fazer nada para mim isso já seria ótimo a taxa de juros cai com esse aumento da poupança e essa queda dos juros estimula projetos de longo prazo que são basicamente projetos afastados do consumo final bens de capital nos seus estágios iniciais então a base da estrutura de produção ela vai esticar você vai criar novos setores você está estimulando investimento de longo prazo isso é a essência do crescimento sustentável e quando a taxa de juros aumenta em decorrência das bobagens que o Banco Central fez injetando crédito sem lastra e poupança a estrutura de produção encolhe porque aqueles setores que no início foram beneficiados pela queda artificial dos juros agora vão encontrar dificuldade aí é um estico encolhe a economia fica doidona como a nossa atualmente esses dois efeitos também são muito importantes então a gente tem elementos aí neoclássicos elementos essencialmente austríacos e elementos da teoria do fixo e finalmente a quarta proposição fundamental do John Storch do Milo na próxima próximo número da revista do Mises é ter um artigo meu umas 30 páginas explicando bem essa quarta proposição fundamental eu tenho que explicar em dois minutos qual é a quarta proposição meu Deus acabei de escrever um artigo esqueci-lo agora peraí como é que eu decorei isso focinho de porco não é tomada mas por que que eu por que que eu vou ter esse toço focinho de porco não é tomada aquilo que é aquilo que parece pode não ser ah lembrei a quarta proposição diz o seguinte é na teoria macroeconômica você vai ter consumo e investimento que são os componentes da chamada demanda agregada ou os dois estão subindo ou os dois estão caindo ao mesmo tempo a quarta proposição diz não você pode ter um subindo e outro diminuindo por exemplo você tem uma demanda menor em determinado setor da economia por aquele bem produzido mas mesmo assim os produtores resolvem investir em maior produção ué como é que pode isso se a demanda está caindo os caras vão investir mais mas podem se eles tiverem a expectativa de que no futuro aquela demanda vai crescer então eles de antemão já aumentam a produção prevendo que no futuro os lucros deles vão subir essa em síntese uma síntese bem sintética sintetizada é a quarta proposição do mil e aí a gente tem a dinâmica dos círculos também separada mais didaticamente nessas cinco fases que no mundo real podem até se misturar o grande segredo é descobrir em que fase a gente está porque aí você pode ganhar muito dinheiro no mercado financeiro ou pode perder se errar não deixe de fazer o curso lá da Universidade de Marquinhos que nós ao cheio vamos ensinar como ganhar dinheiro eu vou dar aula e vou me matricular também a primeira fase é uma maravilha bum nas indústrias de bens de capital mas já com inflação por que inflação? porque ela parte do pressuposto imagina uma economia com tudo no lugar certo para simplificar porque se a gente parte de uma situação de bagunça já fica mais difícil eu quero aqui ser mais didático a economia está sem inflação está produzindo lá aquilo que ela pode produzir não está com excesso nem com espacios está tudo no lugar certo aí o governo vai injetar crédito na economia sem lastro em poupança 2008 2009 e principalmente depois do primeiro mandato daquela senhora que nos governa 2010 para cá injeta dinheiro na economia e crédito sem ter havido qualquer aumento da poupança pelo contrário a taxa de poupança no Brasil caiu como aconteceu também nos anos 20 nos Estados Unidos e na Inglaterra depois veio a grande depressão e como aconteceu antes de estourar a bolha de 2007 bom o que vai acontecer na primeira etapa é uma maravilha a taxa de juros caiu a doutrina da poupança forçada vai dizer o que os agentes estão interpretando essa taxa de juros menor como uma coisa permanente então vamos investir mais nos projetos de longo prazo então a formação um pouco mais matemática matemática financeira o valor presente dos projetos de longo prazo vai subir mais do que o valor presente dos projetos de curto prazo é um projeto que tem 20 parcelas com a queda dos juros que está no denominador da forma eles vão se tornar lucrativos muito mais do que se você investir num projeto de dois anos o crédito vai ficar mais barato para quem investir no longo prazo aí é uma maravilha é o que é estímulo para a produção de geladeira de automóvel todas essas coisas que foram cometidas impunemente até agora em vários países do mundo mas você já tem inflação porque a moeda já entrou na economia só que o termômetro ainda não está marcando a febre está tudo bem todo mundo diz estamos crescendo o nosso governo está promovendo o crescimento sustentado aí vem a segunda fase quanto tempo leva não sei ninguém pode saber depende mas ela vem quem está ganhando dinheiro aquela turma que está mais ocupada lá nos setores de longo prazo são os trabalhadores nas indústrias de bens de capital naqueles projetos de longo prazo investimento são os empresários de lá todo mundo que está envolvido ali vai ganhar mais as rendas vão subir salários lucros todas as formas de renda o que eles vão fazer com essa renda maior o que a gente faz com o dinheiro jogar fora ninguém faz a única forma de se livrar de dinheiro é gastar eles vêm gastar onde? do lado de cá da estrutura de produção comprando bens de consumo aí você tem uma expansão nas indústrias de bens mais próximos dos bens de consumo final o que vai acontecer com isso? aí vem a terceira fase esses setores que ainda estão em expansão mais de longo prazo vão começar a disputar o crédito com esses fatores que agora estão em expansão que são os setores mais ligados à indústria de bens de consumo há uma disputa pelo crédito e isso vai fazer a taxa de juros subir pronto caiu a fantasia da moeda fantasiada de poupança os agentes econômicos no mundo real não são economistas eles não vão falar isso isso era poupança forçada mas eles vão sentir na pele vão sentir na pele o aperto do crédito vai aumentar a taxa de juros você vai ter todos aqueles efeitos que eu falei ali no slide anterior a estrutura de produção que tinha esticado tinham sido criados novos setores mais de longo prazo agora começa a encolher a sanfona começa a tocar o efeito Ricardo começa a acontecer quando a taxa de juros sobe aqueles setores de lá de longo prazo que tinham ganho muito dinheiro no início agora vão começar a ter dificuldades alguns projetos vão se tornar inviáveis aí começa a fechar é uma ideia elétrica é uma fábrica enfim setores de longo prazo ligados aos investimentos em infraestrutura e em produção mesmo de bens aí começa a haver uma expansão aqui no consumo todo mundo está comprando nosso governo acabou acabou com a pobreza todo pobre agora pode sentar no avião do lado de um coxinho aí vem a recessão acabou o sonho você leva a recessão você leva não você leva a ilusão até a véspera da eleição enganando todo mundo segurando preço segurando tarifa mas depois ela arrebenta mais cedo ou mais tarde essa recessão diferente da macroeconomia quando na macroeconomia tem uma recessão uma recessão generalizada o PIB caiu mas vamos passar para o mundo real que é o que interessa o PIB só pode cair se ele existir o PIB não existe vou cair ou subir o que existem são bens em diferentes estágios da cadeia produtiva e a produção vai cair principalmente nos estágios daqueles de longo prazo e nos mercados tão relacionados com aquela produção de longo prazo aqueles projetos que no início eram super vantajosos agora se tornaram insustentáveis e começam a ter desemprego lá então diferentemente da macroeconomia aqui a recessão ela é muito mais forte nos setores mais de longo prazo o triângulo encolhe projetos são abandonados ordens de compra são canceladas começa a acontecer tudo de ruim Flamengo é campeão tudo de ruim quanto tempo vai durar isso? depende geralmente os governos são tentados por inspiração da mainstream A como fizeram nos Estados Unidos na Europa o Japão vem fazendo só a curiosidade que o Hélio vai explorar amanhã o Japão vai fazendo isso há 30 anos há mais de 30 anos e parece que está desmentindo a teoria austríaca amanhã a gente vai tentar discutir isso aqui quanto tempo dura isso? não sei mas aí o governo é tentado vai e joga mais crédito na economia sem lastre de poupança de repente ele dá um gás para a economia e ela vai vai se arrastando vai se arrastando e não afunda de vez mas vai chegar uma hora que o garçom vai chegar e vai dizer a conta é essa aqui quem é que vai pagar? aí vem propostas a gente ressuscita a CPMF a gente cria imposto sobre grandes fortunas a gente faz isso faz aquilo não vai adiantar chonga não vai adiantar nada e a economia vai continuar na recessão aqui entra o Keynes e o Hayek eu tenho dois minutos mais ou menos você estava nessa fase aqui na grande depressão aí chama os dois melhores economistas quem são os dois melhores caras aí? Messi e Neymar chama e entra o primeiro entra lá o Hayek e diz não faz nada porque isso aqui vai passar mas muitos empresários vão quebrar vai ter um monte de desemprego mas você não deve fazer nada porque os mercados vão corrigir isso aí o cara está bom obrigado entra outro aí entra o Keynes diz não o setor privado não está querendo gastar não está querendo consumir está querendo investir o governo tem que estar lá e aumentar os gastos porra pronto ganhou a disputa no plano político só que se ficar só no plano político tudo bem mas isso passou para o plano acadêmico e aí surgiu eu acho que um dos maiores males do século passado foi o keynesianismo em todas as suas formas finalmente quando os mercados ajustarem a quantidade de crédito existente à poupança real vai acabar a recessão e se o governo não fizer mais nada a economia vai seguir seu curso normal esse é um resumo da teoria dos ciclos e essas aplicações eu vou deixar só como provocação isso vai ser discutido pelo Fernando pelo Hélio e eu vou estar aqui presente também a gente faz uma a grande depressão de 20 como eu falei no primeiro encontro aqui nosso ela veio e foi embora sem que os governos fizessem nada dizem que foi porque o presidente dos Estados Unidos era um cara que não gostava muito de trabalhar gostava de beber e foi muito criticado esqueci o nome dele agora caíram de pau em cima dele ele não fez nada foi muito criticado a recessão acabou confirmou a teoria nos anos 30 a grande depressão ela já estava terminando em 1933 para 34 como está no livro do Roth a grande depressão americana mas todo mundo diz que ela terminou porque aplicaram as ideias do Kennedy esse é o peixe que vendem para vocês nas universidades nenhum professor meu jamais falou nenhum colega meu falou na depressão dos anos 20 porque não interessa para eles é contra a ideologia dos caras a crise de 2008 também tem essa explicação eles dizem que a crise foi porque o mercado financeiro é muito pouco regulamentado porra é o setor mais regulado da economia dos Estados Unidos a economia brasileira está na cara depois que o governo começou a expandir o crédito de uma maneira irresponsável inclusive usando bancos públicos fazendo mil e um truques a gente mergulhou nessa nessa situação triste que a gente está hoje e aí resta o desafio de explicar o Japão que é a tarefa que o Hélio vai ter amanhã que eu acho uma tarefa meio chata eu acho que o Hélio vai até embora hoje para não ter que explicar isso porque é um desafio para a nossa teoria por que o Japão está fazendo isso há 30 anos e não apareceu a tal estagflação que o Hayek fala será que a nossa teoria pode ser falsificada mas como é que pode se até agora foi que explicou melhor será que a gente tem que acrescentar alguma coisa o que está faltando é o justificacionismo a gente tem que os austríacos nós temos que nos debruçar sobre isso e tentar entender por exemplo o caso do Japão não posso afirmar que a teoria austríaca não se aplica ao Japão mas também posso perguntar se ela se aplica por que não estourou ainda a inflação no Japão mas tem desemprego mas a teoria diz olha o resultado final é estagflação inflação com desemprego como para finalizar uma frase do Hayek ele dizia que contrariamente ao que muitos economistas supõem você não tem uma escolha entre inflação e desemprego que é a chamada Cuba de Phillips você não tem uma escolha o governo não pode escolher entre inflação e desemprego qual que ele quer menos se ele combater a inflação aumenta o desemprego o Hayek dizia contrariamente a isso não existe essa escolha simplesmente que você não pode escolher entre comer demais e ter indigestão quem come demais vai ter indigestão quem emite crédito de uma maneira irresponsável ou seja sem lastro sem mudança nas preferências intertemporais sem lastro e poupança vai mergulhar na estagflação que é a inflação com desemprego esse é o recado que eu tinha para dar para vocês estou aqui para tentar responder obrigado